A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí Aumta no jiu Eu era jane no que chufa que não há A mamãe da linda E aí 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 Segunda E aí E aí E aí E aí Isso não é o que eu saio, tá bom? Ah, eu vou pedir para o dinheiro. Ok! Tchau, tchau. 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 Tchau.